Ainda cedo, os apoiadores começaram a se reunir em frente ao mercado municipal Maria Virgínia Leite Franco. Pessoas, em sua maioria, vestidas de verde e amarelo, que aguardavam a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na chegada ao mercado, Bolsonaro foi recepcionado de forma calorosa pelos apoiadores. O ex-presidente cumpre a agenda política em Sergipe desde ontem. Durante o percurso, ele conversou com políticos, com a população e, em entrevista à TV Atalaia, comentou sobre a recepção na capital sergipana. Graças a Deus, no Brasil todo, por incrível que pareça, é maior no Nordeste. A gente está se preparando para continuar a ladeira abaixo como está aí. É um povo mais humilde, mais pobre. Na oportunidade, Bolsonaro ainda avaliou o cenário atual do país e ações da própria gestão que, segundo ele, teriam beneficiado o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família, trouxemos água para o Nordeste, criamos o PIX, restamos no modal ferroviário. O Brasil está indo bem. Políticos acompanharam a chegada, exemplo do ex-senador Eduardo Amorim e do deputado federal Rodrigo Valadares. Sucesso total. Poucos lugares no Brasil tiveram recepção tão gigantesca, tão calorosa, durante todo o dia. Foi assim, incrível, indescritível. Sempre bom receber o presidente Bolsonaro. Eu acho que é diálogo, é conversa que a gente traz. Foi ele que pediu essa agenda no mercado. Bolsonaro é assim, muito espontâneo, muito povo, pessoas mais simples e humildes, porque é a origem também dele e de muitos de nós. De Aracaju, Jair Bolsonaro seguiu aqui para Nossa Senhora do Socorro. Hoje aconteceriam dois eventos do PL Mulher com a participação de Michele Bolsonaro. Só que eles foram adiados devido a um problema de saúde da ex-primeira-dama. Infelizmente ela adoeceu, acontece, né? Somos humanos. Mas dia 10 e 11 de maio, Michele estará conosco, empoderando mais mulheres. Porque a vida é assim, quando uma mulher se levanta é para empoderar outras.